Bom, notícia urgente que acaba de chegar, infelizmente a cantora Marília Mendonça de 26 anos acaba de falecer na tarde desta sexta-feira após a queda de um avião de pequeno porte em que ela viajava com mais quatro pessoas perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Abre aspas aqui para assessoria de imprensa, assessoria da cantora. É com imenso pesar que confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abiciele Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos e essa aqui, como eu disse, é a nota da assessoria. Os bombeiros também confirmaram a morte através da nota. Abre aspas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira, dia 5, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo, falo modelo aqui, na zona sul de Piedade de Caratinga. Confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. Se inscreva no canal que daqui a pouco tem muito mais informações.